Olá YouTube, sejam então bem-vindos uma vez mais aqui ao Tech 3D. Ora, como vocês viram no vídeo anterior, se não viram eu vou deixar aqui em cima um link onde vocês podem clicar e são então automaticamente redirecionados para esse vídeo. Eu fiz o logotipo da Burger King, sim o logotipo da cadeia de fast food, o Burger King. Eu fiz esse logo, foi totalmente feito em 3 dimensões, foi feito com a ajuda do Photoshop e depois foi enviado para o Tinkercad só para fazer os retoques finais e depois imprimido numa das impressoras, neste caso, foi a Hello Be Prusa da companhia portuguesa Be Very Creative. Vocês estão a pensar porque é que eu estou sempre a dizer o nome da Be Very Creative e da Hello Prusa? Nada especial, eu não sou pago por eles, nem tenho nada, nem tenho nenhuma afiliação com eles mas é uma das impressoras que eu gosto mais. Mas portanto pessoal, hoje também tenho mais um logotipo, não bem um logotipo mas um projeto feito também de uma fast food, uma cadeia de comidas rápidas e neste caso, não vou vos dizer ainda, fiquem tentos já a seguir então e irão saber qual o desenho que eu fiz em 3 dimensões e depois eu imprimi e neste caso, não foi na Hello Be Prusa. Mas portanto pessoal, vamos embora! Bem-vindos então, mais uma vez aqui ao Tag 3D. Ora, como eu disse no princípio do vídeo, eu fiz um desenho em 3 dimensões um desenho feito no Tinkercad. Neste caso, foi feito totalmente no Tinkercad, não foi feito no Photoshop e depois foi transferido para o Tinkercad para fazer os retoques finais, não. Foi completamente desenhado no Tinkercad. E ora, que de fast food foi essa? Foi a McDonald's. Exatamente. Não, não foi o logo da McDonald's, mas sim uma chave, neste caso um copo de café do Mac Café. Ora, aqui está o Mac Café totalmente desenhado no Tinkercad e depois imprimido, não na Hello Be Prusa, mas numa impressora chamada a OneHow Duplicator i3 versão 2, como sempre, eu deixarei aqui embaixo os links. Mas aqui está, ele foi totalmente desenhado no Tinkercad e o mais especial é, tem a tampa igual ao do McDonald's, eu espero que vocês consigam ver. Igualzinho ao do McDonald's. Aqui está o Mac Café. Peço desculpa pela pintura, não fica nada de especial. Mas aqui está o Mac Café, o símbolo do Mac Café. O símbolo do que está quente. Cuidado que está quente. E depois, é claro, tenho aqui o TEC 3D. E depois é só pôr a tampinha. Porreiro, não cai nem nada à maneira da parte de trás. Ora, isto foi então totalmente feito em PLA chinês, foi feito com PLA preto. Ora, o PLA chinês são super baratos. São baratíssimos. Este também foi à volta de uns 15€ por um rolo de 1kg. O que é o ideal para fazer experiências como estas. Porque vocês sabem que os outros filamentos são caros. E infelizmente, as coisas aqui estão num budget. Mas portanto, eu espero que vocês tenham gostado disto. Aqui está o copo da McDonald's. Neste caso, o Mac Café. Feito totalmente no Tinkercad. E portanto, eu também esqueçam de mencionar que isto foi feito o slicing. Não com o Simplify 3D, mas com o Repetir Host. Qualquer das maneiras, eu deixarei aqui em baixo os links. Onde vocês poderão ir adquirir o Tinkercad, o Repetir Host. E a OneHow Duplicator i3 versão 2. Eu penso que essa Duplicator i3, a versão 2, foi ronda à volta dos 300€. Mas eu não me recordo. Mas qualquer das maneiras, como eu disse, os links estarão aqui em baixo. Para terem acesso à OneHow. Para terem acesso ao Tinkercad. E para terem acesso ao Repetir Host. Estes dois últimos softwares são completamente grátis. Vocês não precisam pagar nada por eles. O Repetir Host vocês podem fazer o download grátis. E o Tinkercad vocês têm que se registar e terão acesso ao software gratuito. Portanto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno projeto. O copo da Mac Café, totalmente desenhado no Tinkercad. Com a tampinha. Aqui está. Como vocês estão a ver. Podem pôr cá o café. Não põem ou não é, mas podem pôr. Há o que quiserem. E é só pôr a tampinha. É claro, não podem ver por aqui com a tampa, porque não tem nenhum buraco. Isto era só para de vos mostrar o que é que vocês podem fazer em 3D-Dimensões. E como ficou à maneira o Mac Café em 3D, feito aqui pelo TEC 3D. E portanto, pessoal, como é hábito, se gostaram deste vídeo, dedos para cima. Se não gostaram, dedos para baixo. Espero que este vídeo foi útil para vocês. E será útil para os vossos colegas, para os vossos pais, para os vossos amigos, para os vossos professores. E dizer, setor, comprem uma impressora 3D, que nós fazemos uns desenhos à maneira. E por exemplo, pormos aqui em exposição na escola as coisas que nós fazemos em 3D. Compartilhe o vídeo. Compartilhe os vídeos do canal. Se não são subscritores do canal, carreguem no botão de subscrição. Ao carregar no botão de subscrição, vocês serão então automaticamente notificados, cada vez que lançar um novo vídeo para o canal. Mas portanto, pessoal, isto foi só uma breve demonstração para vos mostrar mais coisas que vocês podem fazer em CAD. E neste caso, o Tinkercad. E este foi totalmente desenhado no Tinkercad. Portanto, pessoal, Intel, next time.